Música Durante a assinatura do termo que autoriza a prorrogação do prazo para sacar o PIS-PASEP, o governador José Ibu Sartori anunciou o ingresso com ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, impugnando as leis de recomposição salarial de servidores do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Ontem, através da Procuradoria Geral do Estado, porque nós não podemos esconder, ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, impugnando as leis que dispõem sobre a recomposição dos salários dos servidores do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Mas era o que nos cabia, como gestor, respeitamos a opinião dos outros, a posição que os outros, mas nós não poderíamos tomar uma atitude que não fosse essa. Eu acredito que até tem legitimidade esta ação, mas acredito que ela é inadequada e ela é inoportuna, e nós queremos que o Estado tenha uma maneira solidária de superar todos os desafios e os desequilíbrios financeiros. Mas eu tenho certeza que temos áreas essenciais, como saúde, segurança e educação, mas essa, evidentemente, é uma responsabilidade de todos. O novo prazo para que os trabalhadores saquem o abono salarial PIS-PASEP 2014 vai de 28 de julho a 31 de agosto. A assinatura do termo que autoriza a prorrogação foi realizada pelo Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O Rio Grande do Sul foi protagonista no sentido do governo do Estado envolver-se para ir ao encontro desse trabalhador. O Rio Grande do Sul não ficou esperando só por uma ação do Ministério do Trabalho, por uma ação só do governo federal. O Rio Grande do Sul foi protagonista no sentido de envolver a sociedade civil, o próprio governo do Estado, com as suas estruturas, com as suas próprias ferramentas para encontrar esse trabalhador e dizer para o trabalhador que ele tem direito. Esse dinheiro é do trabalhador e dar o endereço para o trabalhador, orientando o trabalhador como ele pode ter acesso a esse dinheiro, que é dinheiro dele. O Rio Grande do Sul